Boa noite e confira agora as principais notícias que foram destaques nesta segunda-feira. Um vigia de 67 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite desta sexta-feira na Avenida Gentil Messias, no bairro Vila Cruz, depois que a ex-esposa se sentiu ameaçada pelo companheiro. A polícia militar recebeu a denúncia da mulher e seguiu atrás do suspeito. O homem foi localizado. Para a polícia militar, o vigia contou que estava com problemas com a sua ex-esposa e que tinha uma arma de fogo em casa. Ele se prontificou em ir até a residência com os policiais e lá um rifle calibre .22 com supressor de ruídos acoplado à arma foi apreendido. O ex-companheiro disse ainda para a polícia que havia uma segunda pessoa envolvida na desavença em que este homem também teria uma arma de fogo. Em contato com a pessoa mencionada, um comerciante de 43 anos, ele confessou possuir um revólver calibre .32 e se prontificou também a entregar a arma que se encontrava em seu estabelecimento comercial. Além da arma, foram apreendidas munições de calibres diversos, intactos e picotados. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ontem à tarde entre Poços de Caldas e Caconde, próximo à Fazenda Rolador. O motorista de 46 anos teve trauma no abdômen e também na perna esquerda. Já o passageiro de 31 anos teve também trauma no tórax e escoriações no rosto. Ambos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Poços de Caldas. A Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionadas para os procedimentos de praxe no local do acidente. E uma pesquisa realizada pelo órgão de defesa do consumidor, o PROCON de Poços, mostrou que os combustíveis continuam mais caros na cidade. O levantamento foi realizado pelo PROCON em 33 estabelecimentos no município entre os dias 5 e 7 de abril. Em todos os locais, os combustíveis tiveram alta. A gasolina aditivada teve uma alta de 0,60%, a gasolina comum de 1%, o etanol de 2,41%, o diesel comum de 2,85% em relação à pesquisa que foi realizada em março. Em postos, a gasolina aditivada pode ser encontrada por R$ 7,79 e R$ 6,86, uma variação positiva de 13,06%. Já a gasolina comum, por R$ 7,93 e R$ 6,83, uma variação de 16,10%. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Planoticias de hoje. Boa noite.